Fala galera, tudo bem? Rafa Vols por aqui, mais um vídeo sobre o 737NG e hoje a gente vai falar sobre Noise Abatement Procedure, que é também um detalhe que existe na aviação real, que muitas vezes é ignorado aqui no simulador. Então se você quer elevar o teu nível de simulação, chegar mais próximo possível do que os pilotos reais fazem, vem comigo que eu vou te mostrar o que é o Noise Abatement Procedure, o procedimento de redução de ruído. Vou te mostrar como fazer manualmente e como automatizar isso pelo FMC do Boeing 737. Antes não esquece, se inscreve, deixa teu like, esse vídeo foi sugestão do Abício, a gente já falou em live, então Abício, muito obrigado pela sugestão, se você tem sugestão de vídeo também comenta aqui embaixo que eu vou estudar e vou trazer também aí num futuro breve, certo? E estou aqui com meu microfone novo, diz aí para mim como é que está o áudio, se está bom comenta aqui, o áudio está top e vamos para a vinheta e já voltamos aqui para o avião. Muito bem, estamos aqui já alinhados para a decolagem aqui, eu estou em Guarulhos porque eu já estava pronto para sair de Guarulhos e resolvi gravar o vídeo, mas eu vou usar outra carta de exemplo. Queria dizer também, antes de eu começar a mostrar aqui, que provavelmente, se não quando você estiver assistindo esse vídeo, mas num futuro breve, você vai ter oportunidade, oportunidade é até uma sacanagem, você vai ter oportunidade de se tornar membro aqui do canal, tá? O que você ganha se tornando membro? Não ganha muita coisa, por enquanto, mas já estou bolando algumas coisas aí exclusivo para membros, como uma sala específica do Discord, alguns materiais que eu vou criar somente para membros e sorteios aí, eventualmente, que a gente consiga durante o crescimento do canal, vai ser também específico para membros. A partir de R$3, você pode ajudar o canal e fazer parte e fortalecer essa comunidade que estamos criando aqui no Flight Simulator, beleza? Bom, o procedimento de redução de ruído, ele é praticamente quase, eu diria que, sei lá, 99% das pessoas do simulador ignoram esse procedimento. Então, se você quiser aumentar o teu nível de simulação, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu acho que vai ser bem interessante, beleza? Então, primeiro, vamos falar aqui sobre o que é, né? O nome já diz, é um procedimento feito para você ter uma decolagem ou uma aproximação também, por que não, que afete menos as redondezas do aeroporto na questão de barulho. Essa tentativa de redução de ruído, ela pode ser feita por uma rota que saia de cima da cidade. Então, muitas vezes, você olha uma CID e fala, nossa, por que tem esse monte de curva aqui? Por que faz uma volta tão grande? Provavelmente é para evitar que você sobrevoe uma cidade ou uma região povoada e assim você vai evitar também de ter barulho. A aproximação também é o mesmo caso, tá? Mas vamos falar especificamente da decolagem aqui. Então, além das rotas que as CIDs te desenham ali para você desviar de uma cidade ou de um hospital, por exemplo, existem também procedimentos específicos para você executar com a aeronave, tá? A gente vai falar aqui, em Confins tem, em Brasília tem, mas antes de eu mostrar isso, eu quero mostrar aqui um desenho. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, o desenho está aparecendo aí na tela. Genericamente, a gente tem dois tipos de procedimento de redução de ruído, tá? É o NADP1 e o NADP2. Qual que é a diferença? O NADP1 é um procedimento que é feito para proteger esse ruído na região próxima do aeroporto. Ou seja, qual que é a intenção de um procedimento NADP1? É o avião decolar, subir o mais rápido possível e aí sim, quando ele estiver numa certa altitude, ele começar a acelerar e aí ir embora. Ou seja, ele vai subir muito rápido e vai ficar longe da cidade, né? Que está ali exatamente abaixo dele. Ele vai estar mais alto e aí ele consegue acelerar o avião e ir embora. Então, ele já vai ter uma distância maior da cidade para o avião. Esse é o NADP1 que eu vou explicar aqui nesse gráfico, tá? O NADP2, ele tem o objetivo de aliviar esse ruído para as regiões que são um pouco mais afastadas do aeroporto. Então, a intenção do NADP2 é que o avião decole, faça ali a aceleração dele para a velocidade de flap up, né? Que é a velocidade que ele vai ter a melhor razão de subida. E aí, ele inicia a subida com o best climb, que é o que está aí nesse gráfico que eu vou explicar agora, tá? Então, o NADP1, a intenção é livrar essa cidade aqui de baixo, tá? Então, o avião vai decolar. Aqui ele está colocando 1.500 pés, mas por padrão, essa altitude, ela pode ser 800 pés, tá? A gente vai ver uma carta aqui daqui a pouco. Alguns aeroportos colocam a sugestão aqui de 1.500 pés, mas a partir de 1.800 pés, a gente pode iniciar o NADP1 ou o NADP2. O NADP1, a gente vai, considerando aqui 1.500 pés, a gente vai manter V2 mais 10, ou seja, a gente não vai limpar esse avião, não vai recolher os flaps desse avião até a gente atingir a altitude de 3.000 pés. Perdão, até a gente atingir a altura de 3.000 pés, tá? A altura do aeroporto de 3.000 pés. Dessa forma, a gente vai passar o mais longe possível dessa cidade aqui, ó, tá? Caso não tivesse uma cidade aqui no verde, onde está a linha verde, mas eu tivesse essa cidade laranja, o avião vai executar o NADP2, que a intenção é decolar os mesmos 800 pés aqui, ou nesse caso 1.500 do gráfico, é fazer o recolhimento do flap, né? Conforme o avião vai acelerando, então a gente vai chegar aqui, vai acelerar esse avião durante esse período aqui, e assim que você terminar de limpar esse avião, quando você estiver com a sua velocidade de flap up speed, né? Que é a velocidade que você vai ter a melhor razão de subida, você continua a sua subida, e aí você vai passar longe da cidade que está mais distante aqui, certo? Se a gente olhar aqui, por exemplo, na carta de... Você vai encontrar NADP1 e NADP2 muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. Normalmente no Brasil, você vai ter já o procedimento de redução de ruído já escrito lá na própria carta, tá? Mas aqui no caso de Seul, por exemplo, que foi até o Tiago Provenzano que me mandou essa carta aqui, aqui na carta 33 ele fala para fazer o Trust Reduction, ou seja, a redução de potência a 1.500 pés, porém a gente não vai acelerar o avião, a gente só vai reduzir a potência, que é o que eu vou falar também daqui a pouco. E aí a gente vai executar o NADP1 conforme a gente viu anteriormente. Na outra cabeceira, a gente pode executar tanto o 1 quanto o 2, aí tem as condições aqui. Na cabeceira 2 você pode executar o NADP1, na outra cabeceira você pode executar o NADP1 com o Trust Reduction aqui de 1.500 pés, ou o NADP2 com o Trust Reduction de 1.000 pés, tá? Para procedimento de redução de ruído e redução de CO2, utilize o NADP2, é recomendado o NADP2. Por questões de segurança, caso não seja possível executar o NADP2, você executa o NADP1, beleza? Então aqui é um caso de um aeroporto onde tem um procedimento de redução de ruído, porém ele não está explícito lá na CID. Diferente, por exemplo, aqui de Confins. Deixa eu pegar uma carta de Confins aqui. Aqui na carta de Confins, Slag 1-Alpha da Pistonomeia, aqui embaixo você tem um procedimento de redução de ruído, que é entre 1 da manhã e 9 UTC, 1 UTC e 9 UTC, executar o procedimento específico do equipamento, ou manter V2 mais 10 até 4,300, e após V2 mais 10 e V2 mais 20 até 6,500. Então aqui a única diferença do NADP2 são as altitudes, porque Confins, se eu não me engano, é 2.700 pés, a elevação do aeródromo a 2,700, a gente vai manter V2 mais 10 até 4,300, e após V2 mais 10 e V2 mais 20 até 6,500, beleza? Outro caso, Brasília, aqui procedimento de redução de ruído, Brasília está a 3.500 pés. Então vejam, mesmo horário lá de Confins, entre 1 UTC e 9 UTC, executar o procedimento específico, ou manter V2 mais 10 até 4,300, que coincidentemente vai ser 800 pés do aeródromo, certo? E depois V2 mais 10 e V2 mais 20 até 6,500, que vai ser exatamente 3.000 pés acima do aeródromo. Então este procedimento aqui, que está descrito, ele é exatamente o NADP1. A gente vai acelerar o avião, vai reduzir a potência com 800 pés, e depois acelerar o avião com 6.500 pés, tá? Com 4.300 pés e depois com 6.500 pés. Pessoal, no tempo de eu gravar esse vídeo até eu editar, eu acabei encontrando uma outra carta aqui, uma outra saída, que ela representa exatamente o NADP2, que é o procedimento onde a gente decola, a 800 pés a gente limpa o avião normalmente, como todas as operações. Após terminar de recolher os flaps, a gente não acelera mais, mantém ali no caso do 737, algo em torno de 200 nós, e aí sim a gente inicia a subida, mantendo essa velocidade, até cruzar 3.000 pés para depois acelerar, tá? Nessa carta aqui, que é uma carta de Ezeiza, La Plata 6 Alpha, 6 Bravo, que é a saída mais comum lá para quem está retornando ao Brasil aqui, via Dorvo, né? Ele tem aqui o procedimento de redução de ruído, tá? O que ele diz aqui, ó? Manter V2 mais 10 até V2 mais 20, até 1.000 pés, e após adotar VZF mais 10, tá? O que é VZF mais 10? É velocidade zero flap, tá? VZF, velocidade zero flaps. Então, e aí mantém essa velocidade mais 10 nós, até 3.000 pés, beleza? Ezeiza aqui, ó, é nível do mar, tá? O 67. Então, é exatamente o NADP2, ó. Manter V2 até limpar o avião, até 1.000 pés, aí a gente limpa o avião, e aí sim a gente vai para VZF, que é o bug up speed lá do 737, até 3.000 pés, beleza? Então, esse aqui é um procedimento NADP2. Então, vamos fazer esse procedimento de Brasília. Como que a gente pode fazer? Primeiro, na decolagem, eu vou clicar em Level Change aqui, após a decolagem, e vou manter V2, que é o que está aqui. Aí eu posso até acelerar para V2 mais 10, 1.000 pés, 1.000 pés, depois de 800 pés, eu posso manter essa velocidade, ou até 1.000 pés, entre 1.000 pés, 1.000 pés, 5.000 e 1.000 pés, e 1.000 pés, eu vou manter isso até 6.500 pés. Posso fazer dessa forma. Porém, a melhor forma de fazer isso, vai ser, vamos colocar aqui de novo, 1.3.9, que era o que estava, né? 1.3.9, que é a V2. Como eu posso fazer isso? Primeiro, isso aqui, para redução de motor, a gente tem que fazer aqui de qualquer forma. Eu vou vir aqui na página de take-off, já estou nela aqui. Então, quando você preencher aqui as suas velocidades de decolagem, página 2, e ele vai ter aqui, aceleração, altitude de aceleração e altitude de redução. Altitude de aceleração é o que a gente quer acelerar o avião em questão de velocidade, para ganhar velocidade e recolher os flaps. Lá em Brasília, não estava dizendo que era 3.000 pés acima do solo, então eu vou por aqui. Eu estou em Guarulhos, mas é só para a gente fazer o exemplo. Vamos dizer que Guarulhos fosse o mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui. Porém, a redução do motor, quando eu vou tirar ele da potência de decolagem para a potência que eu vou utilizar na subida, quando o avião vai fazer isso automaticamente, o autotrottle, eu quero que isso aconteça a 800 pés. Então, eu coloco aqui. O que vai acontecer? Vamos decolar o avião a 800 pés. O motor vai reduzir, mas ele não vai acelerar o avião. Ele vai manter V2 mais 10 ou até V2 mais 20. Ele vai manter a velocidade até 3.000 pés quando ele chegar na altitude de aceleração. Quando chegar na altitude de aceleração, aí sim ele vai começar a acelerar o avião. Beleza? Então, essa é a forma que a gente faz automaticamente aqui no avião. Também já pegando o gancho aqui para a gente falar o que é altitude de aceleração e altitude de redução. A aceleração é quando a gente vai, de fato, ganhar velocidade e a redução é quando a gente vai reduzir a potência do motor. Vou fazer a decolagem aqui então para ver se vai funcionar o que a gente programou ali no FMC. Para a gente observar isso no painel. Togam. Anyone? Check. Throttle hold. Tudo que aparece boxeado ali, o PilotFly tem que verbalizar, tá? Boxeado ali no PFD. Gear up. Boxeado em verde ali, ó. PilotFly é o neve. E o PilotMonitoring responde. Checked. VineveSpeed. E assim por diante, tá? Autopilot. Command. Então, ó. O que a gente vai observar agora? Se ele vai manter a velocidade de V2 mais 10 até V2 mais 20. Ele já fez a redução 800 pés. A gente nem viu. Mas ele já reduziu para Climb aqui, ó. E agora ele precisa manter essa velocidade aqui, que está setada, até 3 mil pés acima do solo. Que aqui em Guarulhos vai ser 2,400, 5,400, certo? Ó, ele não acelera até chegar em 3 mil pés. Olha lá, 3 mil pés passou agora. O bug foi lá para cima, ó. Agora ele vai baixar o nariz, vai acelerar o avião e a gente vai começar a limpar os flaps. Flap 5. Flap 1. E Flap Up. Então, esse é o procedimento específico lá de Brasília, tá? Eu fiz aqui em Guarulhos só como exemplo, beleza? Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, sugestão do abício para a gente falar desse procedimento de redução de ruído e aceleração e redução ali no FMC. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Semana que vem a gente volta com mais algum vídeo aí sobre 737, 320. Não sei. Vamos ver o que vai sair aí da cachola nos próximos dias. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.